Olá, dou-vos as boas-vindas. Satisfeito e orgulhoso por vos receber na comunidade académica da Escola de Enfermagem Porto do Instituto de Ciências da Saúde. Aqui vão ser permanentemente desafiados. Vão conhecer, aprender e integrar uma equipa com investigadores, docentes e descentes da excelência, cuja ambição é promover líderes, inspirar visionários e potenciar o sucesso, moldando profissionais de saúde altamente qualificados. Estamos focados em garantir a melhor educação para todos e, para isso, desafiámonos diariamente num ensino de proximidade e apoio aos estudantes e toda a comunidade, num clima de flexibilidade e harmonia, mas exigentes com a qualidade e o rigor. O tempo que vivemos é marcado por um período de mudança de paradigmas, que nos obrigou também a nós a redefinir métodos alternativos de ensino e comunicação, com acesso às mais recentes tecnologias. Temos algo que nos diferencia e distingue na vertente da prática em contexto clínico, pois esta realiza-se desde o primeiro ano. Esta será provavelmente uma das etapas mais marcantes das vossas vidas, pois vão poder experienciar, integrar e explorar novas atividades que a Universidade vos oferece, conhecer amigos que significarão para a vida e exponenciar o vosso networking que será vital para o futuro profissional e pessoal. Ofrecemos a excelência no ensino e investigação ao nível dos três ciclos. Este percurso será do tamanho dos vossos sonhos, sabendo que o vosso contributo para o conhecimento poderá ser de imediato transferido para a prática clínica, salvando vidas, fazendo a diferença e proporcionando os melhores cuidados aos cidadãos, famílias, comunidades e populações. Os cuidados da excelência que ensinamos enquadram-se com os princípios éticos que garantem cuidados justos para todos, com a preocupação e respeito pela dignidade e liberdade humanas, mesmo nos contextos mais complexos e nas populações mais vulneráveis. É com este espírito que vos recebemos no Instituto de Ciências da Saúde. O futuro é agora. Inspire-se para liderar a mudança nos contextos em que vive ou viverá no futuro. Sejam bem-vindos.